Bem-vindo à aula do Módulo Saúde. Nessa aula a gente vai falar sobre a regionalização da saúde na COVID e a rede de disseminação e a rede de atendimento da doença. Além da regionalização e a curva epidêmica, a gente também vai abordar as leis e decretos que estabelecem a regionalização no SUS, as portas de entrada no Sistema Único de Saúde, algumas notas técnicas que elaboramos e que mostram a questão da importância dessa rede, e os impactos das medidas de combate da pandemia de COVID-19. Bom, essa figura é bastante conhecida e ela foi apontada, principalmente no início do processo pandêmico, quando se falava que era necessário achatar a curva. Mas qual é a curva que a gente deveria ter achatado? Quais são os municípios que compõem essa curva? Bom, o SUS, desde a sua fundamentação na Lei 8080, na Constituição Federal, já previa a regionalização da saúde. No Decreto 7.508 de 2011, ele traz que a questão da região de saúde, ela tem como finalidade integrar e organizar o atendimento. Planejando e executando ações e serviços de saúde. A Lei Complementar 12.466 de 2011 também aponta a questão das comissões intergestoras tripartites, no âmbito nacional, a comissão intergestora bipartite, no âmbito estadual, e as comissões intergestoras regionais, no âmbito local. Essas medidas e essas comissões têm como finalidade compartilhar a decisão na formação dessas regiões e na descrição e discriminação dos atendimentos e dos procedimentos que devem ser realizados dentro dessa região. A ideia é que as pessoas não precisem se deslocar tanto para que tenham atendimento integralizado, universalizado e que respeite a questão da equidade, que são os três pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde. Então, quando um cidadão precisa buscar um atendimento de saúde, ele pode estar buscando esse atendimento tanto dentro do município onde ele reside, quanto dentro da região no qual o seu município está contido, ou ele pode buscar esse atendimento fora da região de saúde. Nessa figura, a gente aponta, do lado direito, na figura azul, as regiões de saúde constituídas pelos governos estaduais, em parceria com os governos municipais e os governos federais. Ao lado, a figura vermelha, a gente tem uma constituição de regiões de saúde baseada no uso, ou seja, para onde as pessoas se deslocam quando tentam buscar atendimento respeitando o limite estadual. Então, quando a gente tenta entender como é que funcionam os fluxos de pacientes, a gente tem basicamente três grandes discriminadores. A gente tem os fluxos hierarquizados, que é quando a pessoa busca dentro da rede o atendimento seguindo essa hierarquia de serviços de saúde disponíveis. A gente tem os fluxos eventuais. E, como exemplo, a gente pode ter um eventual viajante, aqui pode estar sofrendo um acidente em um município que não é o seu de residência, nesse caso ele é atendido, mas dentro dos registros é capturada a informação do município de residência desse paciente. E a gente também tem os fluxos de pacientes privados, a comparação entre o fluxo público e privado. Pacientes que têm uma condição de saúde financeira mais adequada vão estar procurando grandes centros de tratamento para estar realizando o seu atendimento. A causa desses deslocamentos e desse fluxo está envolvida diretamente com a complexidade do atendimento, a qualidade do serviço e a disponibilidade de vagas. Baseado na figura anterior, se nós formos tentar construir uma região de uso, baseado na teoria de grafos, a gente chega a uma regionalização dessa figura à direita. Então, a gente sabe que os limites políticos administrativos, muitas das vezes, não são respeitados pelas pessoas que buscam atendimento. Afinal, são pessoas que estão doentes e vão estar buscando atendimento baseado em vários critérios que se estabeleçam para que ela tenha entrada no sistema de saúde. Às vezes, a pessoa se desloca para um município mesmo de uma outra UF porque tem algum apoio, algum aporte familiar. Mas, às vezes, não. Se a gente for pensar na questão dos fluxos para transplantes, por exemplo, no Brasil, não são muitos os locais que realizam esse procedimento e, geralmente, as pessoas têm que se deslocar em distâncias maiores para ter atendimento desse nível de complexidade. Mas, de forma geral, esses fluxos tendem a respeitar essas UFs e, nas regiões que estão adequadamente conformadas, o paciente, em tese, não precisaria sair dessa região. Então, a gente tem os pacientes que vivem em municípios com alta capacidade resolutiva ou uma região com alta capacidade resolutiva e, nesse caso, os municípios, quando a pessoa se desloca de um município, ela se desloca dentro dessa região e os municípios com uma baixa capacidade resolutiva e, consequentemente, a pessoa tem que se deslocar para uma região fora da sua região, onde o seu município está localizado. Esse fluxo tem uma relação direta com a complexidade. Então, se a gente for observar esses três procedimentos, angioplastia, mamografia e parto, à medida que a gente aumenta essa complexidade do atendimento, aumenta o percentual de pessoas que têm que se deslocar para fora das suas regiões de saúde. Então, aqui a gente tem um resumo sobre os deslocamentos e a gente vê que, no caso das angioplastias, 52% das pessoas têm que se deslocar do seu município para um município dentro da região, que representa 36.920 procedimentos realizados nesse ano, que é o ano de referência de 2012. A gente vê que nas mamografias esse percentual é um pouco menor, 32%, em torno de 32%, e nos partos ele chega a 29%. Se a gente fizer essa mesma análise, baseada em teoria de gráficos, para determinar essas regiões, a gente vê que, no caso do Ceará, por exemplo, a gente tem 22 regiões e a gente for adotar um procedimento de angioplastia, no fundo a gente tem três regiões que funcionam para fazer esse atendimento. Se a gente for pegar internações para procedimentos cirúrgicos, a gente cai de 22 regiões para 12 regiões. Mesmo assim, a gente percebe na figura superior à esquerda que algumas regiões se mantêm. Isso é reflexo de uma organização e de uma criação de uma região que atenda à legislação prevista. Bom, essas redes de conexão, foi através delas que a doença se disseminou e depois, a partir dela, que as pessoas foram procurar o atendimento. Então, nessa nota, a gente aponta a hierarquia de cidades do REGIC, que é a região de influência de cidades, um projeto do IBGE, que mostra o nível de centralidade de cada cidade e como essas cidades se conectam. A doença seguiu, basicamente, essas redes para se disseminar. Quando a gente busca os casos, principalmente no tempo, a gente vê o avanço dos casos à esquerda e o avanço dos óbitos à direita, principalmente chegando com força na região norte do país nesse momento epidêmico. Posteriormente, mais na região centro-oeste e região sul. Quando a gente olha a oferta de serviços de saúde, a gente vê que na região norte, a gente tem um déficit de médicos e também um déficit de leitos de UTI, o que explica, em parte, a alta taxa de mortalidade que ocorreu nessas localidades. A distância também é um fator bastante importante. Então, a gente tem aí um gráfico de uma nota técnica que elaboramos e que mostra a população que vive a menos de 4 horas de distância de um município polo de atendimento. Então, no Amazonas, a gente tem uma população de 61,4 pessoas que vivem a menos de 4 horas de atendimento. Ou seja, a gente tem quase 40% das pessoas que demoram mais de 4 horas para alcançar o município polo de atendimento. O que também explica, em grande parte, o alto nível de mortalidade que ocorreu nesses locais. Embaixo, eu tenho um link de um estudo bastante interessante que mostra isso para a abordagem de traumas complexos. Esse é o software que a gente utiliza para fazer esse cálculo de distância. Não é um software relativamente simples, mas tem uma documentação vasta e, basicamente, o que ele faz é utilizar camadas de população, as unidades de atendimento, ou os municípios, quais são as referências, o uso do solo, uma camada de relevo e uma camada de vias. Nesse caso, a gente utilizou tanto as vias do OpenStreetMap quanto os rios. Aí, dentro do software, você faz esse cálculo de distância em função do tempo. A gente também pode criar as nossas regiões baseadas nos fluxos. Nesse estudo, foi exatamente isso que a gente fez, tentar identificar de onde os pacientes estavam vindo e para onde estavam indo e criar essas comunidades para entender quais eram essas regiões que, em tese, poderiam estar ajudando, principalmente no combate da COVID. A gente também observou fluxos intensos, principalmente de capitais para capitais, e, nesse caso, esses fluxos têm uma relação bastante direta com a condição financeira dessas pessoas. No caso de Belém, por exemplo, para São Paulo, foi noticiado até na imprensa o aluguel de UTI móvel para poder essa população de Belém estar se deslocando para São Paulo, principalmente num momento em que a cidade já não detinha direitos disponíveis para atendimento. Até o dia 18 do 5, a gente identificou que quase 30 mil pessoas já haviam se deslocado do seu município para estar buscando atendimento em outro município. Esses municípios mais em vermelho, ao lado direito, são os municípios que têm mais de 75% dos atendidos não residentes nos municípios que realizaram esses procedimentos. Bom, e aí a gente chega à questão inicial dessa aula. Quais foram as medidas de combate adotadas? Essas medidas consideraram as regiões de saúde que em tese são os locais aonde você tem o suporte de unidade de terapia intensiva para atender esses pacientes. Os recursos físicos e os recursos humanos foi considerada essa intensidade de conexão e se existia uma curva que a gente precisaria baixar, essa curva estava relacionada diretamente ao serviço de saúde disponibilizado. E esse serviço de saúde está relacionado diretamente a uma região. Nesse sentido, a tomada de decisões de forma isolada prejudicou o combate à doença. Resumindo, mesmo em cidades mais isoladas dependem de uma rede de conexão de serviços, mercadorias e pessoas e foi através destas redes que a doença se interiorizou. Sem medidas compartilhadas, considerando a rede de atenção à saúde, dificilmente seremos capaz de oferecer atendimento a toda a população. É necessário avaliar localmente os municípios e contextualmente dentro da rede de atenção à qual ele pertence. o monitoramento a longo prazo deve considerar essa estrutura, já que ainda são desconhecidos os efeitos a longo prazo da COVID. Obrigado.